Música 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 Comemorem DUB Brasil Música 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 Tundra Música 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 Oh, trem! Ranger! Olha quem chega aqui, olha lá rapaziada, olha aí, aí não tem como hein, chegamos aqui no Poço Baranga, todo mundo correndo, olha lá, todo mundo correndo, todo mundo correndo, vamos São Paulo, cara olha isso, meu deus, que coisa linda, e uma super fast ali atrás, que 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 o guarda ta fazendo aqui, ta aplicando multa guarda? Deixa eu ver, deixa eu ver essa placa aqui rapidinho, deixa eu ver essa placa aqui não, rapidinho, rapidinho o chat, rapidinho, pô, pelo amor deus, Dead 9D02, ó, Sena Coupé, sai fora, Sena Coupé, 1919, amarela, São Paulo, 350 mil reais de PVA. Νا Coupé, misunder�ê! いやu hihihihihi... O que é isso? 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 O que é isso?